Vamos fi, mais uma ranquetezinha pra conta, pra eu cair bronze e não cobre Vamos, bronze, já vai né Bastia Ah, podia cair num bronzezinho e a gente subir no rank por rank, ia ser mó gostoso, mano Sim, né Então, depois do Kikuchi a gente smurf a nossas contas, mano Poucozão da... entrega umas 10 partidas seguidas, mano, e já era Nossa Olha Bastia, eu já caí no limbo do cobre, mas eu não recomendo Já caiu no limbo do cobre? Já Não é um lugar muito legal Eu acho que foi uma câmera bosta, mas vamos testar Ah, sai sim, mano Sai, sai bonita, sai formosa A camerazinha, acharam a câmera da rua lá já Acharam? Aham Ah, como mano, ninguém olha pra aquele lugar Ah, é ghost, mano, só pode Tem uma janela aqui já Bomba localizada pelos inimigos, proteja Cuidado, tem um rapel aqui no seu, tá? Tá Peguei um dos rapel Cuidado, cara Tem mais um rapel, eu acho Tinha mais um, eu não vou pegar Ah, não é potível Tirei o sentiador, né, mano? Não dá pra negar que a arma fica melhor Tá no rapel aqui Não dá não, tá vivo Vem aqui embaixo E4 pronta, vou detonar Nice, garoto Tá lá embaixo, mano, atrás da van branca Trás da van branca, onde? Ih, o maluco tava chocando seco lá O Inácio Ah, acho que ele tá na garagem É Localizaram a bomba, ele tá dronando então Não achei o cara nas câmeras Fih, a gente tá cruzando o tiro O maior problema, na verdade, é se ele for no A E ele tá indo A, mano, ele tá aqui em cima já Tá aqui em cima já que eu tô ouvindo Acho que ele tá indo A, hein Marcando a porta do A Tá aqui, tá dentro do bombe Tá dentro do bombe Tá dentro do bombe já, Fati Atrás da vara parede que tu matei Tá bem no cantinho aqui, ó Foi Boa Vamos, time, carai Ah, confia Confia, mano Olha, ele me matou aí porque ele não quis Vacilaço Podia ter matado Easy ali, velho Ele podia ter matado facinho, velho A genzura, muito obrigado pelo Prime Ele te pegou de lado? De lado e não acertou o tiro Então a gente deu sorte que o último cara era bem Era bom Ah, mas faz parte, Fih A sorte acompanha aqueles que se dedicam Caralho, essa frase foi profunda agora É, não é? Porra Se você se dedica, a sorte mora e ela aparece, porra A música da minha entra tá na minha cabeça Ô, meu Deus, velho O Patif está novinho, velho Tô mesmo, velho Olha, que da hora Tô funcionando na live Que bonito O Patif parece que tá com 22 anos, viu? Quando eu te dar barba, parece que eu tenho a minha idade de verdade, mano Os caras depois não entendem por que eu te dar barba Tô parecendo o que eu deveria parecer, entendeu? A barba engana, faz os caras pensar que eu tenho 30 anos e tal Ah, e agora ficou óbvio, meus 22 anos Eu acho que tem um drone em cima Ah, é do time, cara, que é do time, viu? Ah, lascou-se É lá, não Ah, é do nosso time Você quer ir lá do outro Minha, é proletes Opa, a gente não fechou nada, Fih A me diz que quer cortar a nossa pão Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra ajudar Ativa acionada Ativada e a postos Tenta enrolando o arame fa... Os caras, tá uma garagem, já subiram as amarelas sim, mas já Já subiram as amarelas? Já Já pode parar de se preocupar com as granadas Pensei em rotacionar, mano, mas vai dar merda se eu for Me dronaram O jogo não sai em mim, hein, mano Porta amarela, eu tenho um Viado Não sei jogar C4 nesse jogo mais não, velho Tá quieto demais Passou o amarelo acima de novo Acima mataram o maluco Bobão branca Ai, caralho Os inimigos acharam uma bomba, protejam-la Hum, levei Ashe Cuidado, Fih, cuidado, Fih Onde tá pingado aqui Ah, levei, levei, levei Ashe Que tava em cima Mas tem mais E tem na escada amarela também, Pati, cuidado Levei mais um ali no buraquinho Boa Eles não tiraram o choque Peguei porta dupla Peguei porta dupla Aproveita a vantagem, hein Tá fora Escada, escada redonda Amarela tem aqui Tem cara em cima aqui ainda Tem mais uma escada redonda Destruir a carga do termite aqui, viu God Só termite aqui na frente Deixa que é bom Vamos ver se ele quer Vamos, brother Opa, tipo Que isso, velho Você é louco Quatro killzinha gostosa Entrou miradaça em você, mano Viu só Os caras não conseguem gravar o choque, mano Caio Mesquita, meu querido Muito obrigado pelo Prime, viu É muito nóis Chat Eu, às vezes Nessa live em específico Eu vou agradecer alguns salves Duas vezes Alguns subs duas vezes Porque eu não tô conseguindo marcar os subs Que já foram Tentando decorar os nomes Mas, enfim Vambora, mano Quatro casinha Fazer tempo que eu não fazia um 4K, velho Tô feliz E só bala na cabeça, né Só balinha, só balinha Famosos HS na cabeça Ah, nas sete zero Que isso Uma máquina Imparável Uma máquina I'm back, bro Uma máquina Imparável É hora de reforçar a proteção Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui Arame farfado, ok Estão afiado e caiu até a pra barbear Carregando Tentar colocar uma câmera aqui E ver se meio que tudo Será que ali fica? Fiquem de olho nos inimigos Que tentam desativar nossas bombas Parede fortalecida SDA tudo vapor Estou recarregando SDA tudo vapor Reforçando a parede Tentar segurar por cima Tentar segurar por cima aqui Tá, vai, tchau Tava fazendo escada amarela, mano Comunicado Os inimigos localizaram uma bomba Vai entrar no principal Peguei uma escada amarela Boa Mano, escada Para o fundo Que? Da onde? Vai aparecer em cima de vocês Lá em cima, lá em cima Lá em cima Agora é God Tá em cima Pegou, pegou de cima Fora do bomb tem Magnete neles Tem que pegar o dos dois bomb Tá, Patife, se eles entrarem Tá Porta principal tem um A gente tem na frente da escada redonda Vai avançar na amarela, Patife Vai vai형 Trocou 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 A boa Ping aí, ó Pra vocês Tava ali no ping vermelho. Entrou lá, tá ali viu a câmera, destruiu a câmera. Vai tomar um wirejabzão na boca. Olha o cara no cantinho da direita. Cantinho da direita mesmo, cantinho da direita mesmo. Boa. Pode dar, pode dar, só você. Vai tomar só um socão. Nem tomou. God, my God. Mano, você deu a carro e esqueci que você não tem microfone. Aprendeu bem que você deu, que eu consegui passar. Pô, eu fiz 10 barra 0 nessa partida hein mano. Caralho, fazia tempo que eu não mandava um 10 barra 0 nessa brincadeira. 10 e 1? Tá 10 e 1, trocou. É que eu morri, mas eu cheguei e batei o 10 barra 0. Batei o 10 barra 0 antes de morrer. É, bati 10 barra 0 e morri. É o que importa né. Batei o 10 barra 0. Se eu tivesse dado o tab e print, tinha rolado. Dava tempo. E eu vim aqui. Ai ai. É... Acho que vou de Ace mano. Precisada? Então eu vou de... Vou de Kali então. Espera embaixo. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Ai em cima. Ixi. Quero ver o que eu vou fazer de Kali em cima agora. Ah, agora que eu vi que você tá de Kali? Vai brilhar mano. Vamos ver o seguinte. A gente vai na Clarabóinha lá. A Clarabóia pequena lá. Eu abro a parede e você marca o bombe B. Bora. Ih, tem 20 aqui na escada amarela. 20 na escada amarela. Tá. Você encontrou uma bomba. Vamos tentar pegar ele. É, ele tá aqui na amarela velho. Tô em cima já. Vou rasgar a parede lá. Calma aí. Sem pressa, sem pressa, sem pressa também. Qualquer coisa é o marco aqui. Tem uma quadra volta pra fora amarela aqui. Subindo, 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 subindo. Subi. Eu acho que o cara ainda tá em escada amarela, hein mano. Ah não, foi do banheiro ó. Safada. Tô com medo dessa câmera aqui fora. Deixa eu ver se eu acho ela. Vou tentar abrir a amarela então, mano. Calma aí. Pra não pular, hein. Calma aí. Calma aí. Falou, não. É com medo. Estou marcando a liga da amarela, grounded. Acho que vai ter... Vamos ter que entrar mesmo. Tá. Ah, vou descer aqui e vou entrar pela escada amarela, calma. Eu tô abrindo também. Ah, tá no amarelo mesmo, mano. Passou pelo banheiro. Valeu, filho. Ah, vai lá nessa arma com recolhe aqui não dá. Puta, agora que eu vi pra isso. Boa. Era o cara banheiro amarelo ali, manos. Nossa, agora que eu vi que eu morri com o Defuser. Puta, que vacilo, eu entreguei, hein. Oh, nem vi que tava com o Defuser, mal, guys. Na escada... Ajuda o cara lá, tá na escada, ele. Boa, velho. Boa bala. Boa, time. Rasgamos, velho. Nossa, aí. Olha, pulinho. Olha aí o cara, ó. Boa, boa. Valeu, Pati. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein. Jogão. E aí, fi. Tamo voltando, velho. Vambora. Aos poucos, volta. É, porra, meteu um 10...